Alô, Infernautas, eu queria dizer pra vocês que é o seguinte... Como é que é o nome? Infernautas é a galera que me segue. Infernautas, eu tô aqui num lugar especial pra pessoas especiais. E o seguinte, só não acredita quem quer se fazer de louco aqui... 01, sem xerecard, pai. Só aqui, ó. Tem só tudo, tá? Não tem o que fazer. Não precisou fazer nada. Não tem rolo, não tem rolo, não tem rolo, não tem rolo, não tem rolo. Não tinha aqui e não tinha um totone, tá? Calma, calma aí.